Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui começando mais um episódio do Paster Room de Verão direto da Praia do Matadeiro em Floripa E hoje eu vou preparar para vocês um espaguete aos frutos do mar que é uma delícia e uma receita super simples e rapidinha de preparar Eu vou começar temperando aqui os meus frutos do mar vou temperar com uma gotinha de limão, um pouquinho de sal e pimenta do reino eu estou usando mexilhão, lula e camarão mas você pode variar aí de acordo com o que você preferir se você usar o seu marisco, o seu mexilhão na concha você vai precisar ferver antes para abrir as conchas o meu já está aqui sem concha, então eu vou pular essa etapa vamos lá vou só dar uma mexidinha aqui para pegar bem os temperos e vou reservar e agora o que eu vou fazer é dar uma puxada na manteiga e no alho em cada um dos meus frutos do mar separados porque cada um tem um tempo de cozimento diferente Então eu vou começar aqui pela lula, que ela demora um pouquinho mais para cozinhar vou colocar a minha manteiga, o alho, dar uma douradinha e aí eu vou jogar a lula Meu alho já está bem douradinho, então já vou aqui adicionar minha lula Minha lula já está dourada, então eu vou desligar e vou reservar ela aqui num potinho Bom, reservei aqui a minha lula e agora eu vou fazer a mesma coisa com o mexilhão e depois com o camarão vou colocar a manteiga e um fio de azeite para a manteiga não queimar Manteiga e um fio de azeite para a manteiga não queimar Vou reservar aqui meu mexilhão Meu camarão já está pronto, está rosinha já, vou tirar 3 minutos e o camarão já fica pronto, pessoal, não demora muito porque senão ele passa do ponto Reservei aqui os meus frutos do mar, então agora eu vou começar a preparar o molho Vou picar minha cebola, meu alho e o meu tomate para preparar esse molho Vou começar refogando a cebola, então eu vou colocar azeite, vou refogar a cebola, deixar ela dar uma douradinha aí eu adiciono o alho, deixo ele dourar e depois eu entro com os tomates Enquanto eu deixo minha cebola e meu alho aqui dando uma douradinha, eu vou picar o meu tomate Vou picar ele em quadradinhos Vou tirar a semente Se você preferir, pode tirar a pele também Vou adicionar aqui meu tomate, vou dar uma fritadinha nele e depois eu vou adicionar o vinho Agora eu vou deixar o álcool dar uma evaporadinha, enquanto isso eu já vou colocar a minha massa para cozinhar Eu estou aqui com uma massa fresca que eu acabei de fazer e se você quiser aprender a fazer essa massa fresca É só clicar no card que está aparecendo aqui em cima Enquanto a minha massa cozinha aqui, eu vou finalizar meu molho Então eu vou temperar com sal e pimenta do reino e aí eu vou adicionar os frutos do mar Vou cozinhar por dois minutos e já vou desligar Já era, vou tampar e vou desligar aqui o fogo Minha massa também já está pronta, então agora eu vou finalizar Vou colocar a minha massa direto aqui no molho e aí já vou servir Isso aqui fica delicioso, o macarrão vai misturando com sabores, vai pegando bem todos os temperos O sabor de todos os frutos do mar, fica incrível pessoal Para finalizar eu vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha aqui em cima do meu prato Só para dar um verdinho Ficou incrível, não tenho nem o que falar, não teria como ficar ruim Meu, delicioso, simples de fazer, como que você precisa quando você está na praia, que você quer curtir, não é? Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and blow E até o próximo vídeo de receita Até mais!